Fala aí, tudo tranquilo? Um ano de Uber, valeu a pena? Um ano de YouTube, como é que foi? Hoje, exatamente hoje, 26 de novembro, eu completo um ano trabalhando na Uber. Faz um ano que eu fiz a minha primeira viagem como motorista Uber, como motorista de aplicativo. Primeira chamada tocou longe pra caramba, eu não aceitei, disse, não, não, muito longe não vai valer a pena. Minha segunda chamada tocou perto, um rapaz de Porto Alegre, tava indo pra Palhoça, um bairro próximo aqui da cidade da Palhoça. E foi a minha primeira viagem, aquele misto de receio, de medo, você tem medo, você vai botar um estranho no seu carro, você não conhece a pessoa, você não sabe se esse negócio realmente funciona. E você liga e reza e torce pra que dê certo, que seja uma pessoa legal, que ela entre no seu carro, que ela vá até o destino final. Se eu não me engano foram 5 ou 6 viagens que eu completei ao todo naquela noite. E quando eu cheguei em casa, eu resolvi fazer o quê? Fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo pra gravar essas memórias de como foram essas viagens. E tá, não dá pra deixar no celular, vou colocar no YouTube. E ali, naquele momento, com aquele vídeo, nasceu esse canal que você me assiste hoje. Esse canal com 20 mil inscritos, passando de 20, 21 mil já se não me engano, 21 mil inscritos e mais de 2 milhões de visualizações. Ou seja, as pessoas pararam 2 milhões de vezes o seu tempo pra ouvir o que eu tinha pra dizer, pra ouvir o que eu tinha pra falar, o que eu tinha pra ensinar, pra compartilhar coisas que eu aprendi no meu dia a dia e que eu tenho sempre buscado trazer pra vocês. Pra ajudar você aí, colega motorista, você aí, passageiro, a fazer melhor uso da plataforma, a se dar bem como motorista, ganhar mais dinheiro, a ter uma melhor nota. Enfim, a ser feliz nesse trabalho, nessa profissão, a ser feliz nas suas viagens. É legal, assim, você acompanhar, você ver a evolução do que era o canal, o que ele se tornou hoje, o que era o Fernando como motorista um ano atrás e o que é o Fernando hoje. Parar pra pensar que um ano atrás pra ele fazer 11, 12, 15 reais por hora, era sofrido, não sabia me posicionar, ficava andando atrás de passageiro. E dizer que hoje, um ano depois, às vezes eu consigo fazer o dobro, o triplo, às vezes até o quádruplo do que eu ganhava naquela época em uma hora. Apenas me posicionando, apenas trabalhando nos dias certos, nos horários certos, focando nos momentos que tem maior movimento, nos momentos de pico, tentando aproveitar as dinâmicas quando elas aparecem, aproveitando outra plataforma com as suas bonificações, como veio agora com a chegada da 99. Ou seja, como eu amadureci nessa profissão, nesse último ano, como eu amadureci como motorista, como profissional. Então, assim, foi um crescimento pessoal meu, ao longo desse ano, quem me acompanhou viu, né? Ou pelo menos deu pra sentir, até pela qualidade dos vídeos. Quando eu comecei com esse negócio de YouTube, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. A minha ideia era só ter um lugar pra guardar o vídeo. E eu joguei ele na nuvem, joguei ele no YouTube, que eu disse, ah, vou botar lá no YouTube, porque lá ele tá salvo. Eu tiro ele do celular, qualquer problema eu tenho ele salvo lá, é só fazer o download. E aí fiz o primeiro vídeo, fiz o segundo vídeo, comecei a divulgar pra alguns amigos, pra alguns conhecidos, joguei em alguns grupos do WhatsApp, e as pessoas começaram a me assistir, começaram a gostar, começaram a pedir mais, mais dicas, mais orientações, o que eu podia fazer pra ajudar, não só aqui na minha cidade, mas no estado, por todo o Brasil. Gente do Brasil inteiro hoje me procura, pedindo dicas, pedindo orientação, agradecendo que deu certo, as coisas que eu orientei, o que eu ensinei, e que eles colocaram na prática e tiveram sucesso. Olha só, pra dar uma painha pra você que tá me acompanhando há pouco tempo, que nunca parou pra assistir, veja só como é que era o meu primeiro vídeo, ou como é que foi o meu primeiro vídeo no YouTube. Assiste aí. Sexta-feira, Florianópolis. É uma noite engraçada, né? Noite de estreia no Uber. Minha primeira vez. Agora compara com esse aqui. A voz é a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Não, falando sério. Pra vocês verem como mudou, como melhorou. Da mesma forma que como motorista eu procurei sempre me aperfeiçoar, eu também pensei assim, pô, se é pra fazer um canal no YouTube, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa bacana. Então vamos fazer o quê? Vamos aprender, vamos entender, ver como é que funciona. E foi o que eu fiz. Eu fui aprender como é que era o YouTube, como é que funcionava o YouTube, o que eu precisava pra fazer um vídeo legal, um vídeo bacana, pra que a mensagem que eu passasse, ela soasse não apenas como profissional, mas que fosse convincente. Que você aí, do outro lado que me assiste, né, desse uma certa credibilidade pra mim. Pra que o que eu falasse não fosse só bobagem, caísse ao vento, ao léu. Pra que as pessoas realmente entendessem que o que eu fazia, ou o que eu tento fazer até hoje, era pra ajudar. E a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, a qualidade da gravação em si, ela é importante porque ela ajuda a passar melhor a mensagem que eu quero. Não é simplesmente ligar uma câmera e sair gravando. Não. Você tem que fazer uma gravação legal, você tem que ter um microfone, eu investi no microfone depois, eu investi no celular com a câmera melhor, meu celularzinho já era ruimzinho, aproveitei, peguei um celular melhor, com a câmera melhor. Além de funcionar melhor pra trabalhar, eu precisava ter um celular com tela grande, que o meu outro era pequeno. E, já tô ficando bem velho, bem cego, eu botava ele lá no painel, quase não conseguia enxergar. Então, eu peguei um celular com a tela maior, e já aproveitei, peguei um com uma câmera melhor, pra justamente poder fazer esses vídeos aqui com a qualidade melhor, pra que você que me assiste aí, assistisse uma coisa boa, uma coisa de primeira, uma coisa de qualidade, que fizesse jus ao conteúdo, ao material que eu passo pra vocês aqui, quase que diariamente. Então, nesse vídeo, o que eu realmente quero é agradecer você, inscrito, você aí que me assiste, se não se inscreveu, aproveita e se inscreve, depois deixa o like e compartilha. Se não conhece todos os meus vídeos, vai lá no meu canal, clique em vídeos, ou vai nas playlists, tem muito vídeo legal, muita dica bacana, dá uma corrida lá, alguma coisa que você não viu, que deixou passar, que perdeu, tem sempre alguma coisa que você aproveita, tem sempre muita dica bacana, que vai ajudar a melhorar a sua nota, que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, que vai te ajudar a ser um motorista melhor, enfim, que vai te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, mais realizada com o seu trabalho como motorista de aplicativo. Então, só tenho a agradecer a vocês aí, aos 21 mil inscritos, às 2 milhões de visualizações que vocês assistiram ao longo desse ano, um ano de YouTube, um ano como motorista Uber. Tenho a agradecer a Uber pela oportunidade. Ah, a Uber não é a melhor empresa do mundo, não é, já falei isso lá atrás, lá no começo do canal, não é a melhor, mas também não é a pior. Nesse momento, me ajudou muito. Ganhei dinheiro na Uber? Ganhei, ganhei bastante dinheiro. Não foi dinheiro com indicação, de que alguém pergunte, ah, você ganhou dinheiro com indicação, não. Não ganhei quase dinheiro com indicação nenhum, até porque no começo eu não sabia que não podia divulgar o meu código de indicação na internet, e ó, me quebrei. A Uber Blue que é o meu código, nunca mais ganhei indicação. Mas procurei trabalhar da melhor forma possível como motorista, procurei aumentar a minha renda como motorista, hoje pago o meu aluguel, pago a escola dos meus filhos, tenho uma vida legal, não estou rico, não, não estou rico. Vou ficar rico? Não, não vou ficar rico. Trabalhando como motorista ninguém vai ficar rico. Mas a gente sobrevive, a gente paga as contas, a gente segue em frente, toca a nossa vida, e torce para que amanhã, faz o possível para que amanhã seja um dia melhor, seja um dia diferente. Bom, para não me prolongar muito, eu sei que eu tenho um sorteio, estou devendo, aliás, dois sorteios para vocês. Lembra que eu prometi o sorteio do kit do motorista top, do motorista elite, que é a bolsinha com a capinha com encosto de cabeça, e prometi agora, no ano do canal, fazer mais um sorteio. E eu vou fazer também, e eu vou sortear o quê? Eu vou sortear a almofadinha dessa. A almofadinha aqui, muito boa, muito legal, muito bacana. Eu já falei dela em outros vídeos, vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição, vou deixar o link da almofadinha, caso você queira adquirir depois. Mas ela é muito legal, muito bacana, é um excelente apoio para as costas, tem me ajudado muito aí, para a gente que fica dirigindo muito, ela dá um bom suporte para a lombar. Então vale a pena, eu vou voltar sorteando. Só peço desculpa eu não ter conseguido fazer o sorteio ainda, porque eu estou com um pouco de dificuldade de achar uma ferramenta que me permita fazer o sorteio por inscritos. Eu só achei agora a ferramenta que me permita fazer o sorteio por quem comentou no vídeo ou deixou lá. Mas se até o final dessa semana eu não achar uma, eu vou fazer um vídeo para falar para todo mundo, para poder pedir os comentários, os likes daquele vídeo, para a partir daí daquele vídeo conseguir fazer o sorteio. Se você aí que até puder me ajudar, você conhece alguma ferramenta de sorteio no YouTube e faz sorteio com inscritos do canal, deixa aqui na descrição, ou me manda por e-mail, tem o meu e-mail na descrição também, para me dar uma força para eu fazer esse sorteio ainda vez, para vocês não ficarem bravos comigo, porque eu sei que eu estou devendo, mas promessa é dívida, os kits já estão separados, só preciso dar um jeito de operacionalizar esse sorteio para poder liberar esses itens aí para vocês. Então, só tenho a agradecer aí esse um ano de apoio, esse um ano de incentivo, porque se eu fiz mais vídeos, se eu continuei fazendo vídeos, foi porque vocês gostaram, vocês se inscreveram, vocês deram like, vocês comentaram, vocês mandaram e-mail, mandaram o WhatsApp, entraram na página do Face, curtiram o Face, mandaram mensagens no Face, por conta de todo esse movimento que vocês fizeram, isso me motivou, me deu energia, me deu força para continuar fazendo mais. Porque eu sabia que vocês gostavam do meu trabalho, gostavam do que eu fazia, que eu tinha um certo reconhecimento, e que o que eu falo não é bobagem, o que eu falo realmente serve para alguma coisa, e ajudou muita gente aí ao longo desse um ano. Tenho aí centenas, dezenas de e-mails aí nas minhas caixas de e-mail, WhatsApp, etc, de gente me agradecendo, tem gente até esses dias zombando da minha cara, que a nota dele já estava maior que a minha, então, pô, é muito legal, é muito gratificante assim você ver, que você faz um trabalho e ele gera um resultado. Para mim, o maior reconhecimento é esse, é ver que eu estou conseguindo ajudar alguém, que além de trabalhar como motorista, além de pagar minhas contas, ajudar minha família, eu estou fazendo esses vídeos, aprendendo, pescando as sacadas, aprendendo com outras pessoas, e compartilhando com vocês, eu estou ajudando vocês também, a ganhar o dinheiro de vocês, a pagarem as contas de vocês aí, e a sustentarem as famílias e serem felizes. Que é o que realmente todo mundo quer, a gente aqui só quer trabalhar, a gente só quer ganhar o nosso dinheiro honesto, de forma justa, para pagar nossas contas, sustentar as nossas famílias, e em resumo, para a gente viver bem e ser feliz. Então, sem mais delongas, agradeça aí a sua audiência, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aquele like, posta um comentário aí, o que você achou desse um ano, o que você achou que eu devia ter feito, o que eu fiz errado, o que eu fiz certo, o que você gostaria que eu fizesse mais, deixa um comentário aqui também, ajuda, me apoia, me incentiva, a buscar mais um ano aí de trabalho, e rumo aos 100 mil, porque ano que vem, até o final de 2018, eu vou trabalhar, vou fazer o possível para que esse canal cresça, e que cheguemos junto a 100 mil inscritos, e a 10 milhões de visualizações. Então, conto com o seu apoio aí, para a gente continuar crescendo, continuar fazendo esse trabalho bonito, que tem ajudado muita gente. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!